Não tem como, eu não sei assim, agora não tem como, é você, você tem que sentar, ler, não sei o que, sentar, ler, amanhã, você tem que se fazer uma atividade, esse dia de cá de cima. O Valdão da X, ele tá filmando, ele sempre dá uma dessas pra gente, a gente fica tudo tonto, quer tirar foto. Mas escreve foto, sabe como é pra escrever foto? É chato? É chato ou é filho? 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 Minha fada do amor Minha fada do amor Aê! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Um site feito para resistir às drogas e à violência Seja bem-vindo!